E agora a gente mostra uma das histórias mais absurdas do dia. Uma mãe entrou no hospital para dar à luz o terceiro filho e saiu com a mão amputada. O caso aconteceu no Rio de Janeiro. A família da jovem de 24 anos acusa o hospital de erro médico. A vítima deu entrada neste hospital em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, no dia 10 de outubro do ano passado. O caso veio a público só agora. Eu entrei lá normal, andando. Com as minhas mãos, tudo normal, sem nada. Voltei para casa depois de 17 dias, sem poder ficar com o meu bebê e sem a minha mão e meu punho. Até hoje a jovem não sabe explicar o que aconteceu. Os médicos disseram que após o parto normal, ela teve uma hemorragia muito grande e precisou receber sangue. Só que esse procedimento gerou um inchaço e roxidão na mão da paciente. Eu precisava de um CTI com emergência do dia 10 para o dia 11. Devido ao sangramento que eu estava tendo, e a ambulância só chegou para me transferir para São Gonçalo, que foi para o outro hospital que eu fui. 10 e 20 da noite, do dia 11. Ela foi então transferida para outro hospital do mesmo grupo, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Parentes contaram que a mão da jovem já chegou totalmente enfaixada, escura, praticamente necrosada. Quando botaram o acesso, começaram a medicação, a mão dela começou a ficar desse jeito, começou a ficar roxa. A pior notícia veio no dia 16 de outubro, quando o hospital informou que seria necessário amputar a mão da jovem, porque desconfiavam que ela tenha tido um quadro de trombose, mesmo que tivessem tentado salvar através de uma cirurgia que não deu certo. A vítima conta ainda que continuou passando dificuldades após ter alta. Cerca de 45 dias depois do parto, e já sem a mão, ela precisou se submeter a um procedimento de raspagem da cavidade uterina, porque o hospital teria esquecido algum material dentro do corpo dela. Para ela, a vida de readaptação tem sido difícil e triste. Agora é tudo mais difícil, eu defendo sempre de alguém para fazer qualquer coisa, até a propriedade dos meus filhos. O caso foi registrado na polícia como lesão corporal culposa. Testemunhas estão sendo ouvidas e os documentos médicos foram solicitados para ajudar a esclarecer o caso. Em nota, o hospital lamentou o ocorrido, afirmou que está apurando o caso e prestando acolhimento à paciente. Sobre o procedimento feito após o material ter sido esquecido no corpo da paciente, o hospital respondeu que ainda aguarda um parecer do Comitê de Ética Médico para se pronunciar. Sobre o procedimento feito após o material ter sido esquecido no corpo da paciente.